O pecado do padre Paraibanos e paraibanas, primeiro a diocese de Patos cancela a missa de cura e libertação que reunia milhares de pessoas no coração da pequena Taperuá no Cariri Paraibano. Agora o padre Fabrício Temóteo é transferido para a paróquia de Santana dos Garrotes e para ser vigário auxiliar. Por mais que o bispo apresente justificativas canônicas, é indisfarçável a sensação de que o padre está sendo punido, silenciado e invisibilizado. Mas qual o pecado do padre? Reunir multidões pela libertação de doenças e de vícios? Pregar a mensagem genuína de Cristo e aproximar pessoas do Evangelho vivo? Ou não seguir o ritual tradicional das missas? Esse é um exemplo clássico em que a religiosidade se impõe e trata como blasfêmia o que a Bíblia chama de boa nova. Mateus 23, 13, Jesus Cristo alertava Ai de vós, escribas e fariseus, porque fecham as portas do reino dos céus, nem entram e nem deixam entrar. Dois mil anos depois, o farisaísmo continua crucificando quem não se enquadra na lei e aqueles cujas vestes, ao invés de luxo e sacralidade, têm a poeira das ruas e o cheiro dos sedentos. Nos tempos de hoje, o padre Jesus de Nazaré também correria o sério risco de ser transferido e silenciado.